A música que faz a sua cabeça Toca primeiro aqui Eu te tenho dado minha vida Tu me deu o amor E depois você me traiu Baby, meu pequeno papo que você ama Baby, meu pequeno papo que você ama Tu me enviais, você me fez muito tempo Baby, meu pequeno papo que você ama Baby, meu pequeno papo que você ama Tu me enviais, você me fez muito tempo Baby, meu pequeno papo que você era sincero Mas eu me percebi que há um mistério Lontem você me lembrou A sua personalidade E depois você me enviais, você me fez muito tempo Baby, meu pequeno papo que você ama Isto é reggae, isto é Bebe, 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 bebe Fedra de verdade E depois você me enviais, você me fez muito tempo Baby, meu pequeno papo que você ama 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 Legenda Adriana Zanotto